Tem um bloco aqui! Devo acertar? Não, não! Mamma mia! Eu disse que era um bloco falso! Você deve acertar aquele ali com um ponto de interrogação! É pra já! Oi, mãe, pai! Vem aqui, amiguinho! Nossa, que família feliz! Uh-oh! Meu pirulito! Talvez seja mais gostoso com areia! Hã? Não! Está sujo! Uma planta carnívora! Tive uma ideia! Preciso de um copo verde com um canudo no meio! Então vou recortar uma figura que se pareça com a planta carnívora! Isso aqui era um morde! É um porta-pirulito! E sai como uma verdadeira planta carnívora! Aqui está, filho milho! Que legal! Eu não vou mais largar esse pirulito! Bom trabalho, papai! Tenha os olhos fechados, querido! Uau! O shampoo entrou no meu olho! Oh, meu Deus! Mário! Oh, o que foi? Amor é milho! Meu filho está com problemas! Mas... Eu consigo! Ei! Você fez eu errar meu tiro! Hora de fazer um puro nessa tampa! Hã? Um boné de viseira? Espera aí! Já sei! A viseira evitará que o shampoo escorra para os olhos dele! Vamos tentar de novo! Que tal? Não ardeu nada! Eba! É o aniversário do Aiden! Vamos, Aiden! Bata na pinhata! Ai! Uma farpa! Uau! Essa foi por pouco! Ai, não! Nosso filho tem uma farpa na mão! Já sei o que fazer! Vamos usar uma chave para retirar! Eu estou com medo! Mário, seu bobinho! Faça algo útil e acerte o bloco! É pra já! Agora que temos as moedas, vou usar duas delas para tirar a farpa! Ah, sim! Uau! Esse é um truque bem inteligente! É hora de escovar os dentes! Uau! É como doce de limão! Aiden! Isso não tá certo! Você colocou muita pasta de dente! Aham! Este lindo dispensador de pasta de dente vai resolver nosso problema! Você coloca a pasta de dente nele e enche a escova com a quantidade certa! Legal! Que cheiro ruim! Oh, vamos lá! O que mais podemos fazer? Oh! Tchau, ragazza! Me dá isso aqui! E se juntarmos Nutella com pasta de dente? Olha que legal! Vamos substituir a velha pasta de dente pela versão Nutella! Chocolate realmente resolve tudo! Bom trabalho, filho! É bom trabalho pra você também, amor é meu! Atchim! Uh, esse catarro é tão nojento! Oh! Atchim! Ai céus! O Mario e o Aiden estão doentes! Eles estão com tanto catarro, germes e doces espalhados por toda a parte! O que tá acontecendo? Ah, que nojo! Ah, meus pobres meninos estão doentes! Deixa eu medir a temperatura de vocês! Nossa, vocês estão queimando! Acho que vocês precisam de um cobertor quentinho! Prontinho! Super aconchegante! Já sei! Eles também precisam beber xarope pra tosse! Vamos despejar metade do xarope pra tosse em um copo! Isso! Agora beba tudo! Uh, tá horrível mesmo! Pirulito! Excelente ideia! Maquê? Vou mergulhar o pirulito no xarope pra tosse e o Aiden nem vai notar! Eu adoro pirulitos! Funcionou! É hora do artesanato! Eita, tesoura! No! Eu tenho que criar algo muito rápido! Feito! Quase! Os protetores de tomada salvam o dia! Mamma mia! Essa foi por pouco! Hã? Abaixe essa faca, Aiden! Oh, não! Tenho que fazer uma faca de papel! Prontinho! O Mário chegou bem a tempo do Aiden usar a faca de papel! Ele merece uma deliciosa fatia de bolo! Uh, delicioso! Tchau, papai! Não! Seus dedos podem ser cortados como salsichas! Mamma mia! Ainda bem que tenho esses batentes de porta! Uou! Ufa! Não há mais portas batendo! Essa salsicha é tão difícil de cortar! Esse é um trabalho para o Mário! Ai! Essas bandeiras vão ajudar a manter a salsicha no lugar! Um bandeira segura uma ponta e o outro segura a outra! Agora, tente cortar! A salsicha ainda fica se mexendo! Eu desisto! Não desista! Hora de usar minha carta na manga! Vamos pregar a salsicha no prato! O Mário sabe de tudo! Agora, tente! Deu certo! O Aidan tá cortando a salsicha! Por que essa pobre salsicha foi crucificada? Deixa eu tentar com um cortador de salsicha! Homens servem! Coloque a salsicha no meio e pressione o cortador assim! Você pode até comê-la logo de cara! Não! Que gostoso! Olha! O tapete tá todo limpo! Hum! Opa! Isso é um terremoto? Tudo tá tremendo! Que sapatos sujos! Ah! Não, não, não! Para! Vrum! Vrum! Tão perto da linha de chegada! Mário Cate! Mas como? Eu vou conseguir! Estou chegando! Não! Mamma mia! Vem a tempo de colocar o balão embaixo do sapato! Maneiro! Agora o Aidan não vai mais espalhar lama no tapete! Bom trabalho, Mário! Que barulho é esse? Tem alguém aí? Eu não tô vendo nada! Olá! Monstro! O que é, filho meu? Cadê a luz? O que foi? Um monstro! Mas que bobage! É apenas uma pila de roupa! Volte a dormir! Não vai, papai! Uma lanterna, oh? É um cachimbo! Oh! Andiamo! Corta o tubo em seus soins e pinte o de verde! Desse jeito aqui! Reúna todas as peças e monte as! E em seguida, coloque na mesa de cabeceira! Agora aperte! Adicione um cogumelo e finalmente a lâmpada está pronta! Boa noite, filho! Boa noite, papai! Bons sonhos! E o Aiden pode dormir tranquilo agora! Ok, filho! Você está pronto pra escola! Andiamo! Uau! Há uma forte tempestade lá fora! Alguém esqueceu de verificar a previsão do tempo! Madonna! Não se pode sobreviver lá fora! Precisamos de um guarda-chuva indestrutível! Espera! Este já está destruído! E agora? Preciso pensar em alguma coisa! Oh! Uma cortina de chuveiro! Ah! Cadê a brevacidade? Vou cortar buracos na cortina e deixá-la assim! Em seguida, vamos aquecer as bordas pra laminá-las! Prontinho! Uma capa de chuva improvisada! Experimente, filho! Uau! Legal! Também fiz uma pra mim! E eles estão prontos pra enfrentar a tempestade! Espera! Que barulho é esse? O que está acontecendo? Por que essa lâmpada não funciona? Vou usar a lanterna! Ok! Vamos investigar! A mamãe detetive chegou! Hum! Olha essas mãos! Alguém está aprontando! Vamos ver o que são essas manchas! Hum! Chocolate! Como eu pensava! Opa! O culpado está atrás daquela porta! Tenho que abrir com cuidado! Espero que não seja algum monstro do chocolate! A trilha de impressões digitais continua! Essa é a cama da filha! Você está aqui embaixo? Aham! Ufa! É só a Melanie comendo de madrugada! Se você realmente quer chocolate, tem uma ideia! Hã? Vamos ver o que ela está aprontando! Use uma colher e mergulhe no frasco! Certifique-se de cobrir assim! Agora, adicione alguns granulados por toda a parte! E prontinho! É como um pirulito de chocolate! Incrível! Hum! Tão doce! É um dia relaxante pra acampar! Hum! Deixa pra lá! Parece que o papai está procurando algo! Eu tenho três farpas na minha mão! Três? Meu Deus! Que horror! Aham! Achei as pinças! Você está louco? Você não pode usar isso! Sai daqui! Me deixa fazer o trabalho! Temos um kit de primeiros socorros pra isso! Apresento a vocês este acessório! Isso vai sugar essa farpa nojenta rapidinho! Uma já foi! Faltam mais! Pronto! Não dá mesmo! Não precisa de pizza, então! A mamãe sempre sabe o que é melhor! A família vai tirar férias! Espera! Cadê a nossa filha? Melanie! Vamos! Estamos saindo! Você tá aqui, Melanie? Acho que ela não caberia debaixo do tapete! Talvez ela esteja no quarto! Vou ver! Aí está você, sua bobinha! Melanie, temos que ir! Hã? Por que ela não me ouve? Melanie! Temos que ir! O que tá acontecendo lá em cima? Por que a Melanie não ouve nada? Deixa eu ver as orelhas dela! Estão cheias de cera! Como ela vai nos ouvir? Oh! Eu tenho limpador de ouvido! Vamos ao trabalho! Pode fazer um pouco de cócegas! Eca! Ela tinha seus próprios protetores de ouvido! Esse acessório vai se livrar de toda essa cera! Ainda bem que esse limpador de ouvido vem com um show de luzes! Eba! Ela nos ouve agora! Eba! Ela nos ouve agora! Espera! As orelhas do papai também estão cheias de cera? Sério? Como o papai conseguia ouvir com toda essa cera? Parece que a Melanie e a mamãe estão indo a algum lugar! Pronta pra ir? Sim! Tudo pronto! Oh! Cuidado! Meus sapatos! Acho que eu coloquei no pé errado! Como você pode usar isso? Vamos resolver! Parece que ela não sabe dizer qual é o esquerdo e qual é o direito! A mamãe vai pôr um adesivo pra marcar qual é qual! Esse lado é o direito! E o outro é o esquerdo! Hã? Assim parece errado! Ah! Assim! É como um quebra-cabeça! Eu tô pronta! Ei, meninas! Vocês estão prontas? Ai! Olha! O papai também calçou os sapatos errado! Ainda bem que eu tenho mais adesivos! Olha que tapete limpo e fofo! Mas não por muito tempo! Oi, mãe! Cheguei! Não pensa no tapete! Não! Quê? A mamãe colocou o balão bem na hora! E ele pode ser mais útil quando tá vazio! Agora não vai espalhar a lama! Maneiro esse tênis! Edição limitada! O tapete está a salvo! A família tá dormindo numa barraca! Hã? Que barulho é esse? O que foi isso? Acho que tem um monstro de verdade por aí! O que foi, querida? Tem alguma coisa lá fora! Ah! Eles vão nos pegar! Querida, acorda! O que foi? O que tá acontecendo? Tem um monstro lá fora! Ah! Para! São só folhas! Desaparece quando você aponta uma lanterna! Que luz forte! Ai, meus olhos! Isso não parece funcionar! Ah! É mesmo! É como olhar diretamente pro sol! Já sei! A mamãe está fazendo uma luminária com um balão de coração! Cubra com um lenço de papel e comece a pintar! Adicione um urso fofo e purpurina! Cubra novamente com um lenço de papel e pinte um pouco mais! Depois, adicione estrelas! Repita o mesmo passo, tecido e tinta! Agora que moldamos o formato do balão, podemos estourá-lo e nos livrar dele! Tenho certeza que vocês já sabem quem é, né? O Huggy Wuggy! Uma luminária de Huggy Wuggy! Que legal! Agora eles podem finalmente dormir em paz! Essa areia é tão divertida! Eu vou encher com água! Só mais um pouquinho! Parece um vulcão! Vou transformar em uma bola! Tem algo aí dentro! Vamos mergulhar na água pra ver o que está escondido! Opa! Olá, Huggy Wuggy! Onde está o resto do corpo dele? Uau! Ai não! O pirulito! Olha que monstro bonito! Mamãe! Papai! Olha o que eu encontrei! Parece divertido, querida! Ah, mas onde está meu pirulito? Agora está coberto de areia! Ela vai comer! Não! Para! Você não vai comer um pirulito com sabor de areia! Mas eu quero! Use isso aqui! O que é isso? Uau! Ele está comendo meu pirulito! Ele está só segurando pra você! E protegendo! Você pode colocá-lo na areia sempre que quiser agora! Legal! Meu pirulito está seguro! Amei! Eu não acho seguro uma criança segurar uma faca dessas! O quê? Bola! O papai está sendo rápido como uma flecha! Isso é uma faca feita de papel? Usa essa! Funciona tão bem quanto a faca de verdade! Ufa! Essa foi por pouco! Uf! Outro problema! Não! A tomada não! Hoje não, senhorita! Eu tenho um protetor de tomada pra evitar que você enfie os dedos aqui! Hã? Onde ela foi? Tchau, pai! Os dedos! Vamos usar esses batentes de porta! Uau! O papai é como um super-herói! Ufa! A Melanie está realmente viciada em videogames! Não fique assim! Corrija essa postura! Ai! Tanto faz! Uh! Ela está fazendo de novo! Inacreditável! Sente direito, ok? Hum! Minha filha não pode ter má postura! Olha! Ela virou uma velha corcunda! Não pode ser? Não! Não podemos deixar você se curvar assim! Precisamos resolver já! Como é que o cinto vai ajudar? Você vai me bater? Por favor, não! Eu prometo que vou corrigir a postura! Sente direito! Ele está fazendo um cinto de segurança? Ah! Entendi! Ele está amarrando a Melanie na cadeira! Vamos só ver se não vai melhorar! Ah! Que truque ótimo, papai! Assim fica fácil corrigir a postura! Só cabe um número limitado de coisas nessa mala! Mas parece que o papai quer levar a caixa de brinquedos inteira! O que foi? O que está acontecendo? Eu estou doente! Eu estou ouvindo uma tosse! Eu tenho uma solução! Basta mergulhar o pirulito no xarope para a tosse! Pode parar! Devolve para ela! Tá! O que a mamãe está procurando? Aham! Achei o molde! Vou fazer um pirulito caseiro! Coloque um palito em cada molde! Em seguida, despeje o xarope para a tosse! Deixe congelar e pronto! Um pirulito medicinal! Aqui, querida! Uau! Isso é tão gostoso! Pirulito? Posso pegar alguns? Eu também quero um pirulito! Bom, acho que o papai também pode aproveitar, mesmo que não esteja doente! Pirulitos são para todo mundo! Pip-pip! Você vai receber uma multa por excesso de velocidade, viu? Hã? Uau! Pobres brinquedos! Que trágico acidente! Ah, não! As roupas! Afinal, as bicicletas são feitas para serem usadas fora de casa! Meu brinquedinho! O coitado foi atropelado por uma bicicleta! Alguém me ajuda! Olha, o braço dele quebrou! Esse é um trabalho fácil! A doutora mamãe chegou! E ela tá toda arrumada! Vamos começar! Podemos salvá-lo a tempo! Primeiro de tudo, verificar o pulso! Temos que cortar o braço dele! Para colocá-lo de volta corretamente, temos que removê-lo primeiro! Pisces, por favor! Esse aqui é o osso do ombro! Precisamos dele pra prender o braço! Então, podemos costurá-lo de volta com linha e agulha! A mamãe é uma profissional nisso! Olha como as habilidades de costura dela são impressionantes! A cirurgia tá feita! Eu recomendo o repouso absoluto agora! Uau! Seu braço tá bom! Meu trabalho aqui tá feito! E a Barbie? Bem, ser mãe e cirurgiã é um trabalho de tempo integral! A família tá prestes a embarcar no voo! Isso é tão legal! Hum... Parece que a Melanie não dormiu direito ontem à noite! Ela tá perdida na Terra dos Sonhos! Que ronco! Vou colocar fita adesiva na boca dela! Bom, essa é uma maneira de resolver, né? Perfeito! Ah, tô meio ficando com sono também! Hã? Que barulho é esse? O papai também tá roncando! Ai, que barulhento! Já sei! Isso vai cobrir os roncos dele! Isso parece funcionar muito bem! Parece que o papai tá com uma chupeta fofa! Opa! A mamãe também tá dormindo! Quem vai encobrir o ronco da mamãe agora? Cesta! Que bela jogada! Outro ponto pra mim! Minha vez! Isso! Eles deveriam estar fazendo as malas pra viagem! Mas eu acho que um jogo de basquete não vai doer, né? Ops! É a mamãe! O que é que vocês estão fazendo? Não é assim que se arruma a mala! Peraí! Essa caixa tá me dando uma ideia! Vamos ver o que a mamãe vai aprontar! Ela tá cortando o papelão em pedaços! Agora ela vai juntar tudo com fita adesiva! Certifique-se de proteger todos os cantos! Assim, o papelão pode ser dobrado! Prontinho! Dá pra dobrar as roupas com isso? Vamos tentar! Coloque a camisa sobre o papelão e dobre-a nas laterais! Então, na parte inferior! Uau! Consegui! Talvez eles devem se transformar isso em um jogo de marcar um ponto pra cada camisa dobrada! E olha como elas cabem bem na mala! É a vez do papai dobrar suas roupas! Assim? Opa! Entendi! Isso é muito fácil! Que foto fofa! Querida, arrume suas coisas! Eu trouxe a mochila! Que feia, mãe! Não gostei! Por quê? Eu achei tão linda! Bom, essa sim é uma mochila linda! Esse é o tipo de bolsa que eu quero! Talvez tenha algo rosa por aqui... Aham! Um saco de lixo! A Melanie tem um gosto meio estranho! Meu Deus! O lixo! Por que é que você tá colocando suas coisas num saco de lixo? Eu tô pronta pra ir! Eu arrumei minhas coisas! Olha só minha nova mochila! É como se eu estivesse usando uma capa! Essa não é uma bolsa apropriada, querida! Ah, e o que eu faço? Oh, um pop-it! Parece que a mamãe teve uma ideia! Uau! Uma bolsa de pop-it! Tem tantas cores! E eu posso brincar com isso também! Ok! Eu definitivamente vou usá-la! Obrigada, mamãe! Tá perfeita! Cereal é a minha refeição favorita! Legos no chão nunca são uma boa ideia! O cereal caiu todo na Melanie! Oi! Meu pé! Você estragou meu cabelo! Pessoal, o que tá acontecendo? Meu Deus! Quantos Legos! Eu tava só brincando! Você não se sente mal por mim? Caramba! Deve doer muito! Espera! Já sei como limpar isso! A mamãe cobriu o tubo do aspirador com meias pra juntar as peças de Lego! Assim, elas não são sugadas pelo tubo! E é mais fácil trazê-las de volta pra caixa de brinquedos! A mamãe é como uma agente especial cheia de truques incríveis! Algo está errado! Ai, não! A bateria da boneca tá fraca e ela precisa recarregá-la! Preciso encontrar o carregador! Boa! Ela encontrou o que procurava! Agora ela precisa descobrir como recarregar a bateria! Mas acho que ela não sabe como usar o plug! Já sei! Ai, meu Deus! Você não pode colocar o dedo na tomada! É muito perigoso! Espero que alguém a salve! Ah! Querida! Não! Você tá bem? Ficou maluca? O que deu em você? Você não pode fazer isso! Ainda bem que o papai teve uma ideia pra proteger a boneca de certos perigos! Mas acho que isso não vai funcionar! Não dá pra usar um cadeado assim! Pense melhor, papai! Eu tenho outra solução! Qual será? Vou selar a tomada! Assim ela não pode colocar o dedo! Será que vai funcionar? Por favor! Que ideia mais boba é essa? Espera! Acho que já sei o que podemos fazer! A mamãe sempre tem ideias inteligentes! Vamos ver! Vamos tirar essa fita! Pois é inútil! Esse protetor é perfeito! Nossa adorável boneca estará segura! Preciso colocar o dedo aqui! Não é possível! Agora a boneca tá protegida! Mandou bem, mamãe! As mães sempre sabem como proteger os filhos! É hora de comer! Aqui está seu ovo! Eu não quero! Eu não quero! Só como favos de mel! Não, não, não! Primeiro você tem que comer algo saudável! Não! Ai, não! Cuidado, mãe! Uau! Quanta habilidade! Olha! A boneca está derretendo açúcar! Ela mesma tá fazendo seu favo de mel! Impressionante! Ei! Eu tive uma ideia! Vamos ver o que será! Pegue algumas salsichas e corte-as desse jeito! Em seguida, coloque um palito de dente em cada uma das metades, fazendo uma estrela! Pegue um ovo e quebre-o no meio das salsichas! Adicione mais se necessário! Agora é só fritar os ovos! A mamãe é uma verdadeira chefe! Sua comida é incrível! Pronto! Hum! Que delícia! Só falta um toque final! Vegetais são muito importantes! Adicione tomate e cereja pra deixar o prato mais colorido! Vamos ver se a boneca vai ficar impressionada! Parece delicioso! Oba! Ela tá comendo! Claro que um prato assim é muito mais divertido! Que ótima ideia, mamãe! Tá chovendo muito e a boneca tá dando tilt por causa da água! Rápido! Me ajudem a secá-la! Eu cuido disso! Vamos ao banheiro! Eu vou te secar! Pobrezinha! A boneca tá quase seca! Prontinha! Vamos torcer pra que a chuva tenha parado! Ah, não! Ainda tá chovendo muito! Não podemos sair assim! Droga! O guarda-chuva tá quebrado! E agora? A boneca não pode se molhar de novo! É ruim pro seu sistema! O que eu faço? Espera aí! Já sei como fazer uma boa proteção! Vamos ver o que será! Ela vai fazer uma capa de chuva com a cortina do chuveiro! Dobre a cortina ao meio algumas vezes, fazendo um triângulo gigante! Interessante! Ela vai cortar o topo do triângulo! Calma! Aqui estamos quase lá! Jogue essas peças fora e vamos em frente! Pegue dois pedaços quadrados e corte os cantos desse jeito! Pegue um papel manteiga e uma chapinha! Dobre e aqueça! Mas cuidado, que tá quente! Parabéns! Você acabou de fazer um capuz! Agora faça o mesmo para conectar a capa de chuva ao capuz! É muito fácil e super divertido de fazer! Vamos ver como fica na boneca! Bom trabalho! Estamos na moda! Vamos lá! Vamos torcer pra que a amiga da mamãe não perceba as mudanças em seu banheiro! Minha Nossa Senhora! Cadê minha cortina? A boneca adora os vídeos do Round 6! Hora de comer! Não! Mas tá delicioso! Você tem que comer! Ai meu Deus! O que vai acontecer? Cuidado! Esse laser é perigoso! Ai que loucura! Ela quebrou o modem! Eita! Agora a internet acabou! Eu quero assistir os vídeos! Querida! O Wi-Fi acabou! Tá bom, tá bom! Eu vou dar um jeito! Espera só um pouquinho! Eu vou resolver! Eu conheço esse olhar no rosto da mamãe! Ela teve uma ideia! Ela está configurando uma nova senha! O próximo passo é escrever a senha em um pequeno pedaço de papel e colocá-lo no fundo da tigela! Agora basta cobrir com aveia! Que inteligente! Quase lá! Pronto! Agora a boneca terá que procurar a senha do Wi-Fi e comer de forma saudável ao mesmo tempo! Coma! Tem uma surpresa pra você! Mas é preciso terminar a aveia primeiro! Uau! A boneca finalmente está comendo! Que ideia brilhante! Wi-Fi, vídeos, estou feliz! Boa menina! E uma mãe muito inteligente! Estou com sede! Acho que a boneca pode fazer isso sozinha! Vamos ver se vai dar certo! Ei! Não! Oh! O computador queimou! Erro! Erro! Droga! Meu computador! Todo meu trabalho está aqui! Oh! A boneca ainda está com sede e vai beber água da pia! Me dá isso! Ah! Você não pode beber isso! É água suja! Acho que o papai vai bolar um plano! Já sei! O que será? Veja! É um dispensador de água! Com ele, a boneca não fará mais bagunça! Vamos ver como funciona! Perfeito! É tão fácil de usar! E evita que as coisas fiquem molhadas! E aí! Não estou mais com sede! Ah! Meu computador! Está queimado! Bem, ainda dá tempo de levar na assistência! Ai! Ai! Tem algo errado com a boneca! Ela está dando tilt! O que houve? Você está bem? Pobre boneca! Ela está bem? Caramba! Vem aqui! Ai! Nossa! Acho que ela pegou um resfriado! Calma! A mamãe vai cuidar da boneca! Neide-se, querida! Logo você vai melhorar! Você só precisa se aquecer e tomar esse xarope pra tosse! Acho que as crianças não gostam muito de xarope! Vamos! Você tem que tomar o remédio! Abra a boca! Vai! Tudo bem! Nada de xarope pra você! Ah! Caramba! Agora ela precisa descobrir como dar remédio pra boneca! Mas é melhor não irritá-la! Eu quero doces! Pensa rápido, mãe! Você conhece tantos truques legais! Tenho certeza de que pode enganar a boneca! Ok! Pensa rápido! Deve haver um jeito! Espera! Eu já sei o que fazer! Vamos ver qual truque a mamãe tem em mente! Pegue o pirulito! Desembrulhe-o, mas não coma! Guarde-o para o truque! Agora mergulhe-o no xarope e cubra bem com todos os confeitos que tiver! Vai ficar ainda mais gostoso! Incrível! Ela nem vai perceber que tem xarope no pirulito! Aqui está, querida! Pirulito! 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 A mamãe ficou coberta de xarope! Mas fez um ótimo trabalho! Hora da aula de arte! Mãe, olha! Eu pintei! Nossa, querida! Que bonito! Você é tão talentosa! Incrível! A boneca realmente sabe pintar obras-primas! Mas olha que bagunça! Ela está coberta de tinta! Que dor de cabeça para a mamãe! Perfeito! Está bem limpinha! Continue pintando! Você está indo muito bem! Ah! O vestido está todo manchado e essa tinta não sai! Acho que o único jeito é jogar o vestido fora! Veja! Ela vai se sujar de novo! Não! Me dá isso aqui! O que eu te disse? Acabei de limpar você! Vê? Um vestido já se foi! Saco de lixo! Já sei o que fazer! O que será que ela inventou? Por que a mamãe está colocando o saco de lixo na boneca? Que estranho! Ah! Ela está usando o saco para proteger a roupa! Que ideia inteligente! Agora a mamãe pode ler sua revista sem se preocupar com a bagunça! E a boneca pode continuar pintando obras-primas! Uau! Inacreditável! É maravilhoso! Uau! Perfeito! Pais inteligentes fazem escolhas inteligentes! Hora de ter uma boa noite de sono! A mamãe e o papai estavam lendo contos de fadas para ela! Shhh! Ela está dormindo! Vamos! Eles foram felizes para sempre! Vivendo em um lindo País das Maravilhas! Eita! Ela acordou! Agora a mamãe e o papai terão que ler tudo de novo! Isso vai levar a noite toda! Era uma vez no País das Maravilhas! Ufa! Ela dormiu de novo! Ele era alto, inteligente e bonito! O que o papai vai fazer? Parece algo bem maluco! Telefone e conto de fadas? Como assim? Claro! Ele está gravando a si mesmo lendo conto de fadas! E viveram felizes para sempre! Olha! O que você quer? Temos que ler para ela! Escuta! Eu gravei a história do meu celular! Era uma vez! Uau! É brilhante! Agora podemos dormir também! Shhh! Que truque incrível para os pais! Impressionante! Foi aí que eu contei para ele o segredo! Alerta! Alerta! O amor foi detectado! Caramba! Acho que alguém tem um crush! Você tem que falar com ele! Não! Não sei como! Vamos! É fácil! Já sei! Eu posso te ajudar! Truques de amor para adolescentes! Incrível! A amiga está ensaiando alguns truques para fazer o garoto se apaixonar por ela! Veja só! Faça isso com o seu cabelo! Tem que ser elegante! Parece que a boneca está anotando todos os truques! Tem mais um truque! Diga oi! E pisque! Oi! Piscar! Charmosa! Pronta! É a sua vez! Vai lá! Boa sorte! Caramba! Por que ela está balançando o cabelo assim? Hã? Credo! Que assustador! Ei! Você tá bem? O que você quer de mim? Oh! Oh! O que eu faço agora? Asa naturalmente! Ai! Mas não esse sorriso assustador! Isso não vai acabar bem! Esse não é o melhor jeito de paquerar! O coitado tá morrendo de medo! Isso é pra você! Ah! Uma carta de amor! Que fofo! Por um momento pensei que tava tudo acabado! Hã? O que é isso? Não! Um convite pro jogo Round 6! Oh-oh! Ei! Me solta! Que romance maluco! Mingau com insetos é a refeição do dia! Come tudo! Ai, credo! Eu não quero uma barata! O que mais ela pode comer, então? Ah! Já sei! Policial! Eu quero essa maçã! Hã? Tanto faz! Pega! Espera! Tem um inseto aqui dentro! Olha só o que eu peguei pra você! Eu não quero comer uma minhoca! Isso é uma caixa de batata frita? Parece que a mamãe teve uma ideia melhor! O caminho tá livre! Peguei! Caixinha de batata frita e maçã? Já sei! Vamos fatiar as duas pontas da maçã. Assim! Em seguida, vamos retirar o interior suculento até que tudo que resta sejam os lados da maçã. Essa caixa de batatas fritas do McDonald's é bem útil! Tudo que precisamos é do logotipo! Coloque-o sobre a maçã e use-o como guia para cortá-las ao meio no formato da letra M. Hum! Ficou legal, né? Agora vamos transformar o resto da maçã em batatas fritas e você terá uma refeição incrível! Olha, querida, eu trouxe batatas fritas do Mac pra você! Ah, eu sou tão esperta! Não! Eu não quero isso! Parece que alguém tem problemas com o cardápio do almoço, hein? Em caso de dúvida, chame o mordomo! Vá comprar o Mac Lanche feliz pra ela, ok? Sim, senhora! Isso foi rápido! Que bom que ela finalmente tá comendo! Quê? Mas a Clara também come rápido! Isso significa que ela ainda tá com fome! Como você terminou tão rápido? E onde tá o brinquedo do Mac Lanche feliz? Olha! É o Ronald McDonald! Eu tenho uma ideia! O que ele tá aprontando? Olha isso! Uau! É o verdadeiro Ronald McDonald! E ele trouxe batatas gigantes pra Clara! Isso aí é comida pra uma semana! A coitada da Charlotte tá passando mal! Ai, não! É tão nojento ver alguém limpando catarro na roupa! Ai, que coisa nojenta! Mas tudo bem! A mamãe pobre não tem escolha! Ah, quase esqueci! É hora de tomar seu remédio pra tosse! Isso vai deixar você saudável de novo! Ok! Olha o aviãozinho! Eu não quero! Ah, vamos lá! Hã? O policial tá bebendo algo! É Coca-Cola! Ainda bem que a mamãe pobre é a favor da reciclagem! Ha! É meu agora! Uma lata de Coca-Cola e xarope pra tosse significam um truque inteligente! Tcharam! Eu trouxe um refrigerante! Uau! A Charlotte não sabe que tá bebendo remédio! Não se preocupa, mamãe! É nosso segredinho! Lá vou eu! Uuuu! Uma farpa gigante! Pai! Olha! O que aconteceu? Meu Deus! Senhor, acorda! Preciso de um médico! Meu Deus! A farpa parece o dente de um monstro! Tá, tudo bem! Você vai ficar bem, querida! O médico tá aqui! Espera! Ele parece familiar! Vamos ver o que há de errado aqui! Que farpa horrível! Hum, nem entendi! Eu tenho uma ferramenta pra isso! Um alicate? Vem aqui! Tô com medo! Aqui, pegue esse dinheiro! Vai encontrar algo menos doloroso, tá? Esse acessório é perfeito! Ele vai sugar a farpa facinho, facinho! Adeus, lasca do mal! Ótimo! Uhul! Chiclete! Eu não acho que eles tenham sido deixados aí como brindes! Mas é sempre divertido fazer uma bolha enorme! Exceto quando elas estouram e grudam no cabelo! Opa! Sujou todo o meu cabelo! Tô ouvindo choro! Minha filha precisa de mim! Deixa eu ver! Ah não! Chiclete no cabelo! Não tem outro jeito se não raspar a cabeça, querida! Sem chance! Eu não quero perder o cabelo! Não! Vai ser rapidinho! Pobre Charlotte! Precisa mesmo raspar tudo! Eu tô careca! Eu odeio isso! Não fica triste! Já sei! O que a mamãe tá fazendo? A mamãe também tá careca! Tal mãe, tal filha! A Clara tá segurando um fósforo! Vamos brincar de bombeiro! Opa! Essa não é a maneira mais correta de se tornar uma heroína! Mãe! Meu cabelo queimou! O que foi, filha? Mordomo! Socorro! Você tá com sorte! O mordomo acabou de voltar do bico dele como cabeleireiro! Vamos ver! Oh! Parece que vamos ter que cortar! Isso vai ser rapidinho! Pronto! O que você fez com o cabelo dela? Calma, senhora! Vou colocar uma extensão de cabelo mais longa! Tudo que eu tenho que fazer é trançar isso aqui com o que sobrou do cabelo dela! Esse cabeleireiro realmente sabe o que tá fazendo! E agora, pra melhor parte! Tinta spray! Vamos pintar o cabelo com spray de cabelo verde, como uma cauda de sereia! Tá parecendo a cauda da Ariel! E está bem aqui no cabelo da Clara! Ser sereia é melhor do que pegar fogo, né? Olha que trança linda! Amei! Ai, eu tô tão feliz! Acordem, dormiocas! Ah! Tô de pé! Tô de pé! Charlotte, levanta! Acorda! Parece que a Charlotte não ouve nada! Ah, então é por isso! As orelhas dela estão cheias de cera e aranhas! Ai, como a gente limpa isso! Será que eu consigo beber pelo nariz? Nunca mais! Olha que sorte! Obrigada! O que é que a mamãe tá planejando fazer com esse canudo? E um prato descartável? Que combinação estranha! Mas ela tá no caminho certo! Faça um furo no prato e coloque o canudo bem perto da orelha! Depois aqueça! Cuidado, crianças! Não façam isso sozinhas! Agora, esperamos que o canudo derreta e junte toda a cera! Vamos ver! Vamos ver! Meu Deus! Céus! Realmente encheu todo o canudo! Que nojento! Talvez a Charlotte finalmente acorde! Acorda! Ouvir os limpos facilitam a vida! Para de ficar tirando meleca! Isso é horrível! Vou tirar a cera, então! Meu Deus! Parece que alguém não limpa o ouvido há anos! Deixa eu ver a sua orelha! Isso parece uma caverna de vermes! Que nojo! Olha! Tendo problemas para ouvir, seus problemas acabaram! Tenho o acessório certo pra isso! Olha só esse novo dispositivo de limpeza de ouvido! Precisamos disso, mas como podemos comprá-lo? Ah, sim! O policial! Com licença, senhor! Não me amola! Posso amolar com dinheiro? Ah, claro! Do que você precisa? Vou pegar imediatamente! Queremos o aparelho de limpeza de ouvido, por favor! É pra já! Uou! Algum problema? Eu quero aquele aparelho ali! Ah! Aqui está, senhor! Finalmente a Clara vai limpar as orelhas! Ahn! Alguém chegou antes! Ei! Isso é nosso! Ops! Desculpa! Não dá tempo de lavar, eu acho! E lá vamos nós! Meu Deus! Olha quanta cera de ouvido se acumulou lá dentro! Eu tô surpresa que a Clara ainda não tenha perdido a audição! Só mais um pouquinho! Uh! Caramba! É maior que o buraco do ouvido! Pronto! Eu ouço melhor agora! Falalá! Eu amo a minha Barbie! Ótimo! A comida tá aqui! Sentimental eu sou! Oba! Comida! Ai não! A boneca! O que foi isso? Ops! Minha Barbie! Você quebrou a perna dela! Tá tudo bem, querida! Olha o que você fez! Eita! Isso não é problema meu! Talvez haja uma maneira de consertar! Deixa eu pensar! Oh! Uma caneta 3D! Me empresta! De graça não! Pague! Mas eu não tenho dinheiro! Pega aí! Ela tá arrancando um dente! Que tal um dente de ouro? Ouro, né? Isso serve! Aqui! Pega! É hora de uma transformação! Coloque a Barbie em uma folha de papel alumínio e enrole o papel nas pernas dela! Não, não! Não vamos à sala! Vamos só transformá-la em uma sereia! A mamãe vai decorar o rabo com as cores do arco-íris! Essa caneta 3D faz maravilhas! Agora, pras barbatanas! Basta moldá-las facilmente usando a caneta! Corte o pedaço do pano pra servir com uma blusa e pronto! Uma sereia arco-íris! Que sai nadando! Ó quem chegou! Uau! Ela virou uma sereia! Obrigada, mãe! Amei! Cansei dessas bonecas! Você cansou de todas as suas bonecas? O que você quer, querida? Ah, claro! Vai chamar o mordomo! Toma esse dinheiro e vai comprar algo melhor pra ela! O mordomo precisa inventar alguma coisa! Algo único, né? Um sereio e um policial! Ah, já sei! Uau! O que é isso? Não! Isso é ouro? Me dá aqui! Não tão fácil! Me siga! O que é isso? O policial acabou de se transformar em um sereio na vida real! Que... peso! Uau! O rei sereio está aqui! E o mordomo já fez sua academia com isso! Parece que a Clara tá satisfeita com essa nova boneca! Pega leve no meu cabelo, hein? Relaxa, policial! Ficou ótimo! Oh, olha só esse lindo casal de dedos! Mas a Charlotte não está se divertindo! Oh, que chatice! A coitada da mamãe trabalhou duro pra isso! O que essa criança quer? Plástico bolha? É igual o Puppet! Olha! Legal, né? Chato! Ai, não! O que eu faço? Já sei! Tenho uma surpresa pra você! Tcharam! É um cachorro! Você pode alimentá-lo com qualquer coisa e observar a jornada até o estômago! Chato! O que você quer? Aquele laptop! Quê? Isso! Vamos lá! Uau! Vamos ver! As duas estão impressionadas! Quê? Nada! Eu tô de olho em vocês, hein? Isso, vai! Tive uma ideia! É hora do artesanato! A mamãe só precisa de papelão e papel alumínio! Simplesmente embrulhe o papelão com alumínio e você terá um papelão prateado! Tenho certeza de que você adivinhou! Mas o próximo passo é dobrar ao meio! Agora é só aplicar uma tela impressa na metade superior e um teclado impresso na metade inferior! Melhor ainda! Vamos colocar um pouco de plástico bolha por cima pra que você possa realmente ter a experiência real do teclado! Aqui está seu laptop! Nossa! Obrigada, mamãe! Isso! Vai, vai, vai! Passe essa fase! Lá, lá, lá! Olha só essa criatura engraçada que canta! Ah! Que divertido! Ah! Que tédio! Isso não é bom! Pode parar! O que foi? Precisamos de uma nova ideia! Ah, já sei! Qual será o plano? Ótimo! Vai imediatamente! Venham aqui, meninas! E sigam! Sentem-se, relaxem e aproveitem a apresentação! Ah, que legal! Vocês estão prontas pro melhor filme de todos os tempos? Uau! A cela acabou de se transformar num cinema! Isso é tão legal! Não se esqueçam da pipoca! O filme já vai começar! Parece que alguém teve um dia intenso e dormiu vendo TV! Eita, tem alguém chegando! A área tá tão cansada que nem houve nada ao seu redor! Ei! Acorda! Acorda! Ei! Ah! Quem é? Ah! O que você quer de mim? Me deixa descansar e dormir em paz! Ah! Huggy-wuggy? Ah! O monstro! Ah! Não! A pequena Camila tá chorando! Por que você tá chorando, querida? Ela não foi assustadora o bastante pra assustar aquela mulher! Hum! Acho que eu sei o que fazer! Vamos pegar essa tigela e uma caneta! Vamos transformar você em uma verdadeira monstra assustadora, querida! Isso é interessante! Por que o Huggy-wuggy vai desenhar todos esses monstros nojentos na tigela? A Camila tá triste, não a tigela! E agora a água? Não entendi! A água tá na tigela! E... Quase pronto! Vem aqui, querida! Mergulha seu rosto nessa tigela cheia de água! Ah! É claro! Huggy-wuggy acabou de fazer tatuagens temporárias! Agora a Camila realmente parece assustadora, né? Por que eu tenho a sensação de que a Camila tá com um pouco de medo de dormir? Claro! Ela tá com muito medo daquelas lindas flores na parede! Ai não! Eu não aguento mais! Papai! Onde você tá? Me ajuda! O que aconteceu? Você tá bem, querida! Olha! Tem muitas! Essas flores fofinhas estão me assombrando! Acho que o abajur da Camila deu uma ideia brilhante pro Huggy-wuggy! Vamos ver se ele vai fazer algo engenhoso! Vamos precisar de uma tesoura e um pedaço de papel azul! Vamos fazer um abajur novo pra você! Ou que seja realmente assustador! Acho que essas aranhas serão perfeitas! Prontinho! Vamos colocar de volta e acender o abajur! Tcharam! Seu quarto tá seguro de novo! Muito obrigada, papai! Você acabou de me salvar dessas criaturas fofas! Boa noite! Ai, minha querida! Não acredito que essas coisas te ajudam a dormir! Eita! Cuidado com esse slime no chão, Camila! Uau! Ai não! Ai! Minha cara! Eu bati minha cara! Que dor! Oh, não! Minha querida! O que aconteceu? Ah! Meu dente! Eu perdi meu dente! Eu tô horrível agora! Vamos ver como o Huggy-wuggy pode ajudar a sua filha! Pra seus novos dentes, devemos fazer uma prótese! Assim, a Camila terá seu sorriso de volta! Ela não pode ficar sem dente! Isso seria terrível! Vamos torcer pra que tudo fique bem! Olha, eu tenho uma coisa pra você! Um novo sorriso! Ai, meu Deus! Me dá isso! Meus dentes! Agora meu sorriso normal faltou! Eba! Tô tão feliz! Oh! Eca, pai! Seus dentes estão terríveis! Você deveria escovar! Já sei! Você é sua dentista! Olá, senhor! Afaste as mãos, por favor! Deixa eu ver seus dentes! O que temos aqui? Eca! Que tipo de coisas o Huggy-wuggy guarda na boca? Isso é um hamster? Como foi parar aí? Vou pegar esse bichinho pra mim! Não acredito que o Huggy-wuggy tá com um zoológico na boca! Fiquei com vontade de pescar agora! Caramba, que peixe grande! O Huggy-wuggy precisa de uma limpeza urgente nesses dentes! Vamos colocar muita pasta de dente! Agora vamos escovar! A Camila parece uma ótima dentista! Você pode pegar um espelho e ver o resultado! Uau! Ela até colocou adesivos brilhantes nos dentes dele! E acho que até os monstros querem se sentir bonitos às vezes! O Huggy-wuggy vai pra algum lugar! Ai, ai! Meus pés! Quem deixou todos esses brinquedos aqui? Que dor! Acho que alguém vai ter problemas por ter feito bagunça! Ei! Você arruinou meu castelo! Isso é culpa sua! Você deixou seus blocos de Lego espalhados! Você tá errada! Vai ficar de castigo pra pensar! Parece que a Camila não tá muito feliz com o castigo! E agora o Huggy-wuggy tem que lidar sozinho com toda essa bagunça de Lego! Bom, pelo menos todo esse trabalho duro parece ser divertido pra Camila! Isso não tem cabimento! Eu nunca mais vou terminar de limpar essa bagunça! Tem muitas peças aqui! Vem aqui, menininha! Eu preciso da sua ajuda! Bem, talvez juntos eles consigam terminar até a meia-noite! Espera um segundo! Acho que o Huggy-wuggy acabou de ter uma boa ideia! Uau! Olha só essa velocidade! Essa é a maneira mais rápida de lidar com toda a bagunça de Lego no chão! A fita adesiva coleta tudo rapidinho! Esse é um ótimo truque pros pais, Huggy-wuggy! E também é super divertido! Esse foi um truque muito bom que você mostrou, pai! Ok! Hora de tirar essas fitas! Eu não preciso mais disso! Tenho a sensação de que o Huggy-wuggy tá tendo problemas com a fita! Tá grudada no pelo dele! Preparado? Um, dois, três... Tchau! Isso doeu! Ups! Pobre Huggy-wuggy acabou de ser depilado! Oh, o Huggy-wuggy tá prestes a beijar a boneca do Round 6! Eca! Olha só essa espinha enorme! Que nojo! Uau! Cuidado, gente! Ah! O que foi isso? Ai, credo! Minha nossa! Que nojento! Ai, não! Tem mais uma chegando! Esconda-se, querida! Essa foi por pouco! Algo tem que ser feito! Agora não, Huggy-wuggy! Acho que tem uma coisa mais importante pra fazer agora! Um brinquedo de espremer espinhas! Toma, querida! Uau! Isso é tão legal! Agora não preciso mais estourar as minhas espinhas! Olha só! Funciona! Que jogada inteligente! E agora os dois pombinhos podem voltar a se beijar! Nossa, tô com uma fome! Bora ver o que tem na geladeira! Oh, cupcake! Ai, não! O que tá acontecendo? Acho que a Camila comeu o cupcake do Huggy-wuggy! Isso não é bom! Hã? O que foi? Ai, ah! Volte a dormir, pai! Oh! Meu Deus! Ela tá armando uma armadilha pro Huggy-wuggy! E não uma, mas algumas! Sim! Isso é perfeito! Valeu, galinha! Ok! Tenho que preparar tudo bem rápido antes que eu seja apega! Depressa, Camila! O Huggy-wuggy tá acordando! E ele definitivamente suspeita de algo! Aquela bomba de meia fedorenda acabou acordando ele! Agora eu devo adicionar um pouco de farinha pra fazer a massa! Oh! Bom, não tenho tempo pra isso! Eu limpo depois! Mistura, mistura, mistura! Isso tá ficando estressante, né? Cadê os meus chinelos? Ah! Ai, meus pés! Ai, não! O Huggy-wuggy tá chegando! Nossa, isso parece tão doloroso! A Camila não deveria ter causado tanta dor no seu pai! Aqui! Eu tenho que adicionar algumas gotas de chocolate ao cupcake! Olha, ele tá indo pra porta! Ai, minha mão! Excelente! A massa tá pronta! Quase pronto! Agora eu vou colocar o cupcake no micro-ondas por 40 segundos! Isso deve ser o suficiente pra amassassar! Ai, minha mãozinha! Dói demais! Pronto! O cupcake tá pronto! Espero que ela consiga fazer tudo a tempo! Excelente! Agora é só colocar no papel e direto na geladeira! Ele tá vindo! Se esconde, Camila! Rápido! Que bagunça! O que aconteceu aqui? Ah, não! Alguém roubou meu cupcake! Vamos ver! Ah, ainda tá aqui! Hum, meu cupcake será um ótimo lanche da meia-noite! Tão bom! Nham, nham! Bem, felizmente nossa pequena vilã não foi pega! Aguagui, cadê você? Sai daí! Vamos brincar! Ei, por que você tá escondendo debaixo da cama? Vem logo! Não! Eu quero ficar aqui! Como assim? Não! Vamos! É hora de brincar! Caramba! Então é por isso que ele tá escondido debaixo da cama! Ele tem vergonha das unhas compridas! Eita! Papai! Suas unhas estão muito compridas! Que nojento! Espera um segundo! Tem uma ideia muito boa! Vem, vamos ao salão de beleza! Não seja tão covarde! Oi! Esse é o meu pai! Você pode ajudá-lo! Ele precisa cortar as unhas! Oh, tudo bem! Senta aqui, senhor! E mostra suas mãos, por favor! Uau! Que situação! Minha tesoura de unha é muito fraca pra essas unhas monstruosas! Aposto que ela vai precisar da tesoura mais forte que tiver pra conseguir cortar as unhas! Meu Deus! Nada funciona! Espera um segundo! Acho que eu tenho uma solução! Uau! Que esperta! Mira aqui! Eu tenho certeza que eu vou conseguir cortar as unhas com isso! Não é a ferramenta mais comum, mas pelo menos tá funcionando, né? Oh! Olha essas unhas voando! Isso é um grande desafio pra manicure! E pro Hug-Wug também! Mas ele tá aguentando bem! Não é tão assustador quanto ele pensava! Ah, mais uma coisa! Agora é só lixar o resto das unhas! Lixar! Segura a pierna! Uau! Ela fez um trabalho muito bom! Olha como as unhas dele ficaram limpinhas e brilhantes! Vamos adicionar um pouco de cor! Olha quantas eu tenho! Você pode escolher! Essa! E prontinho! Terminamos! O que você achou? Uau! Ficou tão bonito! Minhas unhas são tão legais! Agora é a sua vez, mocinha! Não, não, não! Vamos ver o que eles estão fazendo agora! Uuuu! Assim! Entendeu? Ah! Claro! Ok! Agora é a sua vez! Quê? Agora? Ok! Tá! Acho que eu entendi! O Hugwug está ensinando a Camila como assustar! Que interessante! Uuuu! Yeah! Foi bom? O que você achou? Sim! Ai não! A porta! Cuidado com os dedos, Camila! Uuuu! Oh meu Deus! Seus dedos! O que eu faço? Esse acessório ajudará a impedir que a porta bata! É melhor você se apressar, Hugwug! Ufa! Uau! Você salvou meus dedos de serem esmagados! Que grande truque! Com sede! Ainda bem que temos um delicioso soco de blueberry! Acho que isso pode ser muito pesado pra ela! Ah! Eu não consigo levantar! Como eu faço isso? Hum! E se eu tentar desse jeito? Tenho certeza de que posso colocar um pouco no meu copo! Ah! Quase! Não! A cozinha inteira agora tá inundada com suco de blueberry! Cuidado, Hugwug! Uau! Ups! Desculpa, pai! Ai, minha cabeça! O que você tava pensando? Bem, tava muito pesado! E eu tava com muita sede! Já sei! Um filtro! Que jogada inteligente! Com esse acessório, ela poderá beber água sem se preocupar! Chega de bagunça na cozinha e chega de recipientes pesados! Tudo que eu preciso fazer é pressionar e a bebida vem direto pro meu copo! Parece que o Hugwug também ficou com sede! Agora ambos podem desfrutar de uma bebida sem problemas! Obrigada por me mostrar como fazer isso sozinha! Ai, não! Acho que a Camila tá doente! Pobrezinha! Ela se sente muito mal! Oh! Tchim! Uau! Vocês viram aquela meleca bater na parede? Essa aí foi das grandes! Deixa eu ver! Ai, caramba! Você tá muito quente! Vamos ver o que o livro dos pais diz! Parece que o Hugwug tá lidando com isso pela primeira vez! Cuidar de crianças doentes não é uma tarefa fácil pros pais! Ah! Aqui está a resposta! Um pouco de xarope pra tosse a deixará boa novamente! Eu tô achando que a Camila não vai gostar muito de tomar xarope! Não, não, não! Isso é nanjento! Eu quero uma coca! Isso vai me ajudar! Me dá um pouco, papai! Alguém tá tentando enganar o Hugwug, mas acho que não por muito tempo! Ei, devolve isso agora! Você não pode tomar coca quando está doente! Espera um segundo! Acho que o Hugwug acabou de bolar um bom plano pra fazer Camila tomar o remédio! Vamos pegar uma lata vazia de refrigerante e cortar com uma navalha! Assim mesmo! Cuidado pra não cortar os dedos! A lâmina é afiada! Aí, coloque um frasco de xarope pra tosse dentro da lata! Por fim, coloque um canudo bonito! Vamos ver se ela vai desconfiar de alguma coisa! Uuuu, coca! Muito obrigada, pai! Eu adoro! Não foi tão difícil convencê-la a beber o xarope pra tosse! Que troque legal pros pais, Hugwug!